E desta vez aqui no Língua Portuguesa vamos aprender a colocação de esse, este ou aquele. Você sabe quando devemos usar esses pronomes? Tem gente que faz a maior confusão, né gente? Esse, este ou aquele. Confesso que até eu fico em dúvida às vezes, viu? Por isso eu vou chamar agora a professora de Língua Portuguesa, Giuli Monicelli. Ela é quem vai explicar direitinho para você. Preste atenção. Olá pessoal! A dica de hoje se refere ao uso do este, este, aquele para objetos. Se esta flor está próxima a mim, eu digo esta flor. Se esta flor está próxima a pessoa com quem eu falo, eu digo essa flor. Se esta flor está distante de mim e da pessoa com quem eu falo, eu digo aquela flor. Compreenderam? Bem simples, né? Até a próxima dica. Está explicado então, professora. Muito obrigado. Você entendeu, né Marina? Tem ali os momentos certos de se usar cada um desses pronomes ali, mas no dia a dia a gente acaba que mistura tudo, né? É isso aí, mas ali ficou bem simples, né? Ele explicou de uma forma ali clara, né? Ali mostrando para a gente mesmo, né? Esta, esta, aquela. Então, está tudo certo. A gente não confunde mais. Agora ficou bem explicado. Mas na hora ali que a gente vai escrever, fica complicado, né? E a gente lembrando agora, até desse gesto aí da professora, vai facilitar muito, viu Wilkie? Vai sim, viu? Na hora de escrever, até que eu acho mais tranquilo, Marina. Mas na hora de falar aqui, a gente vai falando rápido, né? Às vezes a gente engole essas palavras, fala ela ali de uma maneira errada. Nada mais, pessoal de casa, quem assiste o programa aqui em casa, está sempre por dentro de todas as regrinhas aí da nossa língua portuguesa.